Start Bing funciona? Será que esse curso da Thay Galega vale a pena tu adquirir? Será que é um curso confiável? Tu vai conseguir realmente começar a vender na gringa? Bom, eu tô te dizendo isso que eu falei mais sobre o Start Bing lá no meu Instagram, né? Que eu já tinha feito outros vídeos e o pessoal ainda queria saber mais. Eu resolvi gravar mais um vídeo e trazer aqui pra vocês. Só que sim, eu tenho um aviso aí importante pra te não botar dinheiro fora, tá? Tome cuidado aí que tem sites enganosos, né? Que duplicam aí a página dizendo que é oficial e não é realmente o Start Bing aqui da Thay Galega. Esse curso aqui que eu tô falando pra vocês. Então fique atento, o link é oficial, eu tô deixando na descrição e no primeiro comentário. Mas deixa eu te perguntar, você quer realmente conseguir ter liberdade de horário, né? Você quer trabalhar da onde quiser, já pensou não ter mais que dar satisfação pra tua chefia? Pessoal, se sabe que o que tem de mais promissor é a internet, mas talvez você já fez algum curso, tá desanimado, não tá conseguindo vender. Imagina você que esse curso aqui, o Start Bing, a Thay Galega colocou tudo aqui que deu certo. Porque, claro, no começo ela errou muito. É muito comum entrar nesse mercado, a gente não sabe. E o que que ela resolveu fazer? Pessoal, ela já faturou mais de um milhão. Ela pegou todos os acertos dela e criou o Start Bing, tá? Então esse curso realmente vai funcionar na tua vida, tu vai conseguir decolar. Você pode ser um total iniciante nesse mercado, tu pode começar pelo curso dela, já vai começar no caminho certo. Porque o que que acontece? O Start Bing, ele vai te dar a estratégia mais fácil de tu vender na gringa, tá? Imagine você, uma venda, né, que você faça, um valor, aí imagina ganhar cinco vezes mais, que é o dólar, né? Então, claro que compensa, né? Uma dica importante, deixa aí um tempo por dia pra te estudar o curso, que claro, né? Quanto mais, só que tem que aplicar também, pessoal. Às vezes tu adquire um curso, né, e não coloca em prática. O que que tu vai fazer, tá? Basta uma hora e meia por dia, mas vá colocando em prática o que tu vai aprendendo, que assim fica mais fácil. Então, se tu já tá nesse mercado e não tá tendo sucesso, o Start Bing é pra você. Se você tá no mercado e vende, tá vendendo pouco, o Start Bing também pode ser pra você. Se você é um total iniciante nesse mercado, também você já vai começar aí da maneira certa. Que é isso que a Thay Galega quer fazer. Como ela passou muito trabalho, provavelmente no começo dela, né? Ela quer aí passar o que deu certo pra ela e o caminho encurtado. Outra coisa, nesse curso tu vai aprender a escolher os produtos certos, né? Fugir um pouco da concorrência pra realmente, né, já vender logo. Então, assim, ó, tu vai aprender estratégias diferenciadas que ela aplicou no negócio dela. Então, sim, de novo, tu pode ser um total iniciante que tu vai conseguir aí, a partir, né, do Start Bing, é ter tua liberdade de horário, ter tua liberdade geográfica, que eu também acho tão importante quanto, né, o financeiro que tu pode trabalhar da onde tu quiser, né? Claro, ah, uma outra dica. Ao adquirir o curso, né, preste atenção no e-mail, porque tu tem que ter um e-mail válido, tu vai receber o acesso pelo e-mail e daí pra frente tem suporte, tá? Tem aulas exclusivas aí, ela vai tirar dúvidas de quem precisa, talvez tu já esteja no mercado e não conseguiu ainda chegar onde tu queria. Então, pra todo esse pessoal, o Start Bing vai funcionar, tá? De novo, preste atenção no link onde você vai adquirir. E tem que ser o oficial, como o que eu deixei pra vocês aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Então, eu vou te apresentar, inclusive, aqui na página tá cheio de depoimentos de alunos que conseguiram decolar com o Start Bing. Tem qualquer dúvida, entra aqui. Até mais!